Quando eu fiz a lula Quando eu fiz a lula Quando eu fiz a lula E aqui, no céu do science, só o essor Pois muita semana caganda que .. É assim, esse예요 que siz holders Queremos underwear sermotentas A calonicidade das pessoas Magalhães- NOTessen, só o deоном Só o odebro掌alh E não tem tudo até a bordo da ponte A calcular das pessoas Arquidando das pessoas iso valeu dião que nos honrando do universo Reinhando um barco ea não dá minha alma Então será naqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai O casal lindo só passou Uhul 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 Uhul